Olha esse abajur que lindo que eu fiz para decorar aqui o meu quarto e você também pode fazer o seu gastando bem pouquinho. Inspirado em algumas lojas que estão bem carinhas aí, eu fiz o meu e gastando menos de 30 reais. Eu vou te provar que você também pode fazer o seu igualzinho esse daqui. Se você gosta de faça você mesmo usando materiais inusitados e decoração com cara de loja gastando bem pouco, é só me seguir por aqui, você tá no lugar certo.